Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dons da Vovó. Estou gravando esse vídeo para mostrar esses lindos apliques de EVA. São chamados de Baby Fantasia. Olha que fofo! Para vocês estarem aplicando em cadernos, pastas, murais, lembrancinhas, decorar o quarto infantil, enfim, aonde você desejar. São 12 modelos diferentes, muito lindos, um mais fofo que o outro. Olha, tem o cachorrinho, tem a laranjinha, tem a florzinha, o coelhinho, o leãozinho, o dragãozinho, macaquinho, gatinho, vaquinha, abelhinha, joaninha, abelhinha e o ursinho. São lindos, cada um mais fofo que o outro. Lembrando que vocês podem estar adquirindo nas cores que vocês desejarem, tá bom? E também eu tenho disponível disponível os moldes para quem quer fazer, tá? Ideal para professoras estar decorando os cadernos das crianças, tá bom? Se você gostou e quiser estar encomendando, eu vou deixar na descrições do vídeo os meus contatos, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até mais!